Não sou de me apaixonar de primeira Quando me derreti você me pôs na geladeira Poxa, você me deu um gelo E ficou tudo gelado E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado? Eu, eu sei que não tá tudo bem, meu bem, nada bem Se você tá bem, tem cem Se você tá mal, não tem ninguém Não tem ninguém Ficar distante de quem ama é bobagem Orgulho não combina com felicidade O amor é pra quem tem coragem Você me deu um gelo E ficou tudo gelado E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado? Eu, eu